Peixe é bom, peixe é barato e peixe faz muito bem pra saúde. Você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre o preço da tilápia, que é caro, que é um absurdo. E agora eu vou provar pra você que não é não. Na verdade a tilápia é o peixe de cultivo do Brasil com o melhor custo-benefício. Mas Aline, então por que um quilo de filé custa 30 reais? Tem explicação. E é simples, se você for comprar uma tilápia no supermercado, vai conseguir ela inteira por 10, 12, 15 reais o quilo. Mas você não paga o serviço. O filé da tilápia é apenas 30% do peixe e está embutida aí a mão de obra para fazer o processamento. Nos supermercados você encontra também a posta da tilápia, que tem um preço competitivo, bem parecido com o do frango. E agora eu vou trazer para a realidade catarinense. Aqui você encontra em qualquer produtor, tilápia viva entre 5 e 10 reais o quilo. Já o preço do filé você encontra no produtor entre 22 e 25 reais. E vale lembrar, nós vamos entrar na Semana Santa. Muitas feiras não vão acontecer por causa da quarentena, mas muitas estão confirmadas. É uma excelente oportunidade para você ter acesso direto na agricultura familiar e assim conseguir um preço bem mais barato. Inclusive, faça contato com o piscicultor, anote o contato dele. Com certeza ele vai ter o maior prazer de vender peixe para você também em outras épocas do ano. E eu lanço um desafio. Se você é produtor ou consumidor, comenta esse vídeo. Diz de onde você é, o que quer comprar. E assim vamos manter uma rede de contatos. Ah, e lembra quando eu falei que tilápia é saudável? Uma pesquisa recente feita numa universidade da Holanda mostrou que ela possui componentes que muitos atletas buscam na suplementação. Entre eles a taurina, um importante antioxidante que ajuda na redução do mau colesterol. A creatina ajuda na recuperação e na hipertrofia muscular. E tem também o glutamato, fortemente ligado ao umami. A tilápia também tem glicina e glutamina em quantidades maiores que o salmão. Estes dois componentes podem contribuir com a produção de GC, hormônios do crescimento e ainda complementar a dieta de pessoas acima de 40 anos. Para a recuperação de massa magra corporal, capacidade aeróbica e funções imunológicas. Ou seja, é tudo de bom. Se a tilápia ainda não faz parte do teu cardápio, pensa um pouquinho no que eu te falei. Consumir a tilápia faz bem para a saúde e um bem danado para a agricultura familiar.